Música Estamos em vitória da conquista Final 4 Incrível Esse canal de encantamento Sejam bem-vindos ao nosso show Uma boa noite pra todos vocês que esperaram por esse momento Faz o seguinte Dá um abraço na sua amiga, dá um abraço no seu amigo Diga eu te amo meu irmão Diga eu te amo meu parceiro Tamo junto até o fim, caralho Abraça o amigo Abraça a amiga Abraça o irmão Abraça o irmão Vai virar carnaval Vai virar carnaval Vai virar carnaval Vai virar carnaval Quando eu começar a cantar essa música Ninguém pode ficar parado Tá decretando Eu quero ver a chompada de medicina Explodir de energia positiva Eu quero ouvir Eu disse um, dois Eu não quero agonia, eu sou caralho Tira o pé do chão e diz aí Um vai chegar Um vai chegar A minha pista se joga O camarote se joga E a minha galera se joga Já é carnaval Todo clima da pipoca E o pai mandou Você abetece Todo mundo desce Todo mundo desce Semana foi puxada Levanta o copo, faz o brilho Levanta o copo Levanta o copo, isso Bota o copo em cima Bota o copo em cima Semana foi puxada Tá ligado, eu te digo O patrão já estressou Meu amor, já liberou Eu não quero agonia, eu sou caralho Eu estou de volta Deixa o porta, diz Uh, vai chegar 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 E a minha pista se joga E o camarote se joga E a minha galera se joga Já é carnaval E o pai mandou Você abetece No chão No chão, no chão, no chão, no chão, vai Bela bota no chão, cala bota no chão, cala bota no chão No chão, no chão No chão, vem No chão, vem No chão, vem Vem, vem Vem, vem É isto Devo Quero ouvir Eu não quero agonia, eu só quero alegria Não chega D спасибо É isto aí Uh, vai chegar Uh, vai chegar Uh, vai chegar Inédito, inédito Prepara Tira a camisa 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 Eu quero ver rodar a camisa em cima quando começar esta música Eu quero ver só rodar a camisa em cima Prepara, prepara, prepara Deixa embaixo, deixa embaixo, deixa embaixo Filme isso aí, rapaz, filme isso aí Filme isso aí que tá começando Na minha contagem, certo? Na minha contagem Prepara, prepara Eu disse um, dois, tira o pé do chão e diz Parará, pá, pá, parará, pá, pá É hoje que eu só chego amanhã Parará, pá, 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 parará, pá Vocês! Parará, pá, 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 parará, pá Joga lá pra cima, sombra Parará, pá, 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 pá E é hoje que eu só chego amanhã Eu tô pré-paca Que zorra é essa aí, meu irmão A gente na beira da praia tudo acontecendo É, a gente já vem parado e as minas é sempre Vai ser tipo assim Parará, pá, pá, parará, pá E é hoje que eu só chego amanhã Parará, pá, 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 pá E é hoje que eu só chego amanhã Joga a mãozinha pra lá Joga a mãozinha pra lá Joga a mãozinha, isso, isso Joga a mãozinha pra lá, todo mundo Joga a mãozinha pra lá Joga a mãozinha pra lá Tem que ser no três Tem que ser no três Atenção, atenção, chupada de medicina É agora que vai Todo mundo pra lá É agora que vai Todo mundo pra lá Um, dois Todo mundo vai Hoje vai ter rolê Vamos amanhã Volta, volta, volta E ele vai me segurar Hoje vai ter rolê Vamos amanhecer E ele vai me segurar Parará, pá, 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 pá E é hoje que eu só chego amanhã Parará, pá, 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 pá E é hoje que eu só chego amanhã Parará, pá, 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 pá E é hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu só chego amanhã Bota o seu copo pra cima aí, bota o seu copo pra cima Isso, faz um brinde com quem tá do seu lado, faz um brinde com seu amigo Faz um brinde com sua amiga, faz um brinde com seu parceiro Agora solta a voz, solta a voz, solta a voz Fim de semana Chama as meninas, os parceiros, o juiz que é liberado Fim de semana Subiu! E o que tem? Elas metem a gente Elas metem a gente Oh, a novinha tá no clima, tá pedindo Mas que elas metem a gente Elas metem a gente Oh, a novinha tá no clima, tá pedindo Senta, 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 vai sentando, sentando Vai sentando, sentando, sentando que ela vem sentando É novinha, é novinha, diz aí, diz aí Ei novinha, já pode passar o zap, chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de vocês Ei novinha, já pode passar o zap, chama todas as amiguinhas, é pra subir, é pra subir E o que tem? Ela serve a gente, ela up a gente Ou a novinha, tá no clima, tá pedindo Ou ela serve a gente, ou ela serve a gente Vai sentando, vai, vai sentando, vai, vai, vai Senta, 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 senta Que ela vai sentando, sentando que ela vem sentando E o que tem, e o que tem pra hoje Final de semana, o parango tocando Tony Salles cantando e as minas dançando Porque é barro que fala, né? Parelão que fala, é Ruiz que fala, né? Vai, meus amores, vai, meus amores Nove empinando, eu vou bom na maldade Nove empinando Subiu! Eita, pumbum, calado Eita, pumbum, calado Sim! Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Eita, pumbum, calado 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 Você tem de ver? Nove empinando, eu vou bom na maldade Nove empinando Mas o sucesso Mas o sucesso Só quem lembra, vem com a gente, vem com a gente Hashtag Pra relembrar de novo nós vai se bater Pra tomar uma no paredão Com a playlist que só rola pagodão Subiu, subiu, subiu E desce gelo pras roupinhas Quebra, 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 quebra Chama, chama Dois, tampa e derrama Empurra a cima É dama Vem com a mozinha, vem com a mozinha, vem Só vem, só vem, só vem Só vem Solta o parangol! Solta o parangol!